Ah, muita atenção. Gente, não é Não fala Quando você fala tudo junto Você não fala Quando você vai ler Você lê Quando você vai falar Você fala O te, ele desaparece Você não fala mais o te Eu vejo algumas histórias Eu tô ouvindo muito esse erro Não comete mais esse erro Tenta entender Você não fala Você fala Ok Eu tô ouvindo muito isso Eu tô ouvindo muito esse erro